O ex-jogador tem reunido com o Marco Silva para se perceber com o passe de primeira. Estão aqui à subida pelo corredor direito. Estamos na vila de Banha. Então francês, esperto também da fronteira e que se juntou à equipa da cidade de Liverpool. Bola batida, primeiro desvio e depois temporada na equipa do Mónaco. Com o quinto ano, o ano passado a ser esse ano com... Ter feito um investimento grande, dá uns anos para cá. Acabou depois por refugiar nos jovens. Atenção a este lance, primeiro o Everton no remate. Olha, com o já experiente e simblico. Atenção a este passe, mas fora de jogo, no ataque da equipe. Atenção a esta progressão com a Dama Traoré. Ainda a Dama Traoré com a bola. Bola com mais para a Everton, na próxima temporada na Premier League. Ataque à equipa do Everton. Daí o corte da defensiva do Mónaco. Novo Linha, a aceitação a esta bola. Pode ser perigoso. Entra na pequena área e o corte da defensiva do Mónaco. E depois... Acaba depois por perder a equipa do Everton. A verdade é que não conseguiu acertar a Naba Traoré. Pode ser rápido a equipa monogássica, mas rápida foi também a reação do Everton. Fica ali no relevado. Camisola 34, Moussacilá. Autoriza o árbitro da partida. Atira Rony e a bola sai por cima. A da beleza de Steck-Allenburg. Tirar mal as medidas. Depois o corte a surgir. A existência ainda com falta e um livro perigosíssimo. Falta sobre a Gelsen. Para o acusamento de Mubula. A inexistência do Mónaco. E a bola... Veja ali a malha lateral da baliza. O pontapé foi de Gelsen. Levantadinha. A inexistência do Mónaco. A acusamento. E o árbitro assinalar a falta. Ali a carga nas costas. O árbitro assinalar. Clube... Quando esteve Marcos Silva. Antes mesmo de chegar à cidade de Liverpool. Falta sobre Bernardo. Insiste Lhokadinha. Meassa o remate para a defesa do guarda-redos Diego Benaglio. A encher bem a baliza. O guardião suíço. O Holman. Só este lance para a formação inglesa. Cruzamento tirado. Yassé. Amortece no peito. E depois tenta ultrapassar. E a não aproveitar a formação do principado. Com o Rony Lopes. A permitir. A ter uma grande oportunidade para abrir o ativo. Rony Lopes. A ter um penalti. E o remate e defesa do Steck Allenburg. Ainda a tentativa da equipa munigasca. Através do Steck Allenburg. Muito bem Gelsen. Excelente a simulação do Rony Lopes. E depois o tiro. Tenta recuperar e consegue a equipa do Mónaco. O árbitro acaba por não deixar a bola seguir na posse dos munigasca. Vês dizer presente e negar o golo da equipa de Leonardo Jardim. Sigurdsson. Bem jogado por Guilfim Sigurdsson. Cruzamento atirado lá para a grande área. Está ele novamente Niasse. Mas a primeira defesa do Steck Allenburg. A equipa do Everton também teve um lance com o Niasse. O que tentava agora lançar alguns jogadores mais jovens nestes jogos de pré-temporada. Ainda Bernardo. Está o brasileiro. A queda. Uma grande oportunidade do jogo. A ser claramente do a penalti falhado. São Niasse. Broadhead. Bem jogado ali a tabelinha. Pode ser o golo. O remate e a bola passa ao lado. Boa jogada do Everton. Com ali a incursão do lado direito para o lateral. E depois o remate a sair ao lado. Mas bem. Ainda teve a subida da Cilha. Mas já sai o quarto da equipa do Everton. Pressão ainda. Ataca a equipa do Everton. Ganha o lançamento conjunto da Cilha de Liverpool. Mas também não está fácil. A lutar com o Paris Saint-Germain. Lhocadinha. Miace. Irregular. É da bola. Gelson Martins. Não a dá. O a Cilha. E depois. Estamos já nos instantes finais desta primeira parte. Mantém-se o 0-0. Cursamento de Mebulá. Os adversários. Mebulá. Gelson. Mas cá está Gelson. É que. Aí aparecendo aqui ali. Tentar. Dar um cunho pessoal a este encontro. Dessa forma. Vem jogado ali por Gil Dias. Ainda Gelson. O passo de Gelson. Fabregas. Vem jogado pela equipa do Mónaco. E o quarto vai aparecer ali de Lhocadinha. Nasci o de compensação. Canto ainda para Chesco Fabregas. Bala batida ao segundo poste. Grande Córnio. Trabalho ao lateral direito. Um dos mais antigos da equipa. Muita força no passo para Gilfim Segurtsen. Existe a equipa do Mónaco. Fábregas. Cursamento de Fábregas lá para a grande área. É Rony Lopes. Então aqui há possibilidade de remate. Acaba por sair um passo para Fábregas. Bala para Rony Lopes. Grande domínio de Rony Lopes. Subida da Gil Dias. Desce a seleção. Até o Alcott. Atenção ao Everton. Cruzamento do Alcott. A bola vai pela linha final. Bate na maria lateral. Mas dá arremesso. A melhor. Ponta pé de canto. Vou pôr a Galovín. Ninguém o trava. Ainda a Galovín. Grande incursão do camisola 17 do Mónaco. Na parte que tem estado superior. Bem jogado. Galovín. Pode ir para o golo. Bem jogado agora também para Rony Lopes. Remate de Rony Lopes. A bola saiu lá. Desastrado de Rony Lopes. E já vamos para a Niace. Bem jogada. Atenção pode ser o primeiro. Niace vai para o golo. E a bola bate no poste. Bem era um golo de estraúdio. Bola levantada. E passa muito perto. Muito perigoso este livre. Rony Lopes a bater. Canto batido. Cabeceamento mais uma vez de Michael Keane. O remate. E a bola sai ao lado. Três cantos consecutivos do Everton em que os Toffees conseguem ganhar ao segundo. Vai bater o islandês. A bola ir para a grande área. Mais um cabeceamento de Michael Keane. E vamos ter novo pontapé de canto. Já está aquilo que dizemos. Atenção aos centrais. Ao segundo poste. Há pouco foi o Lewis Gibson. Agora Michael Keane. Bate o canto de Sigurdsson. Canto tem saído o remate de... Coleman. Cruzamento de... A bola bater no poste. Insiste o Everton. Cruzamento tirado. Capceamento. Depois de Sigurdsson ter enviado uma bola à barra e outra ao poste. No 0-0 de Antussion. Citi. Bola para... Niace. Ainda Niace no remate. Bola prensada e o golo do Everton. Marca mesmo a equipa inglesa. Golo da equipa do Everton. E depois parece-me que é Simus Coleman que acaba por marcar o lateral direito. E depois acha-me que vai sair?